Nós temos aí uma outra frase, seria assim, o chefe informou o resultado aos empregados. Nós estávamos trabalhando a noção de complemento, então a gente viu complemento direto, objeto direto, complemento indireto, objeto indireto, não é assim? Vamos analisar essa frase, informou é o verbo, vamos dividir a frase em dois grupos. O chefe, a parte não verbal, informou o resultado aos empregados, a parte verbal, sujeito e predicado. Vamos voltar à definição de sujeito? Sujeito é o termo, o grupo, cujo núcleo, sem preposição, flexiona o verbo. Se eu dissesse para você o chefe, chefe é sem preposição, e chefe é responsável pela flexão de informou, tanto é que se fosse a palavra, se fosse os chefes, seria informaram. Dessa forma, o chefe é um sujeito. Informou é um verbo de ação, portanto ele é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Professor, por que você fez dois, na verdade, dois blocos diferentes, duas estruturas diferentes, o resultado um grupo e aos empregados outro? Pelo simples fato de que, em português, não existe igualdade social. Então, eu sei que informou é o núcleo do predicado, do grupo verbal, da parte verbal. O resultado está ligado a informou, porque informou tem a sensação ampla. Quem informa, informa alguma coisa, eu posso informar a data da prova, eu posso informar um gabarito, eu posso informar a data de um aniversário, não é assim? Quem informa, informa algo. A ação de informar só existe se tiver algo a ser informado. Então, esse verbo pede complemento. Agora, aos empregados, ele qualifica resultado, ele especifica resultado ou é a quem o chefe informou? A quem o chefe informou. Então, a semântica me direciona que o resultado está ligado ao informou e aos empregados está ligado ao informou. O que não tem aí nenhum questionamento. Dentro disso aí, eu vou dizer para vocês que no núcleo, no grupo O, resultado, o núcleo é resultado. Afinal de contas, entre duas palavras, a mais importante é o substantivo. Eu vou dizer que no grupo A, os empregados, o núcleo é empregado, já que empregados é substantivo. No primeiro grupo, o resultado, entre o núcleo e o verbo, existe elemento de ligação chamado preposição? Não. Esse O é artigo. Sabe por que ele é artigo? Resultado está no masculino O também. Se eu colocasse data, seria a data. Aquela palavrinha que varia de acordo com o substantivo é artigo. A preposição é invariável. Nessa construção, eu tenho um complemento aí chamado de objeto direto, já que entre o núcleo e o verbo não existe a preposição. Aos empregados também completam o sentido do verbo. Por que que completa? Imagine só. A semântica do verbo informar é a seguinte. Quem informa diz algo a alguém. Você só informa se tiver algo a ser dito e alguém a ser informado, não é assim? O veículo de informação traz uma informação para um grupo de pessoas. Nessa construção, aos empregados também completam o sentido do verbo. Mas o núcleo aqui é empregados. Entre o núcleo e o verbo existe um elemento de ligação chamado preposição. Ora, aos é a preposição a mais o artigo os. Não sei se vocês se lembram, mas o artigo ele pode ser agregado, aglutinado a uma preposição. Quer ver? De mais ou do, em mais ou no, a mais ou ao. Nessa construção, esse alça aí é a junção da preposição a mais o artigo os. Entre o núcleo e o verbo existe um elemento de ligação chamado preposição? Existe. Portanto, eu tenho um complemento verbal com objeto indireto. Na verdade, os dois completam o verbo. Um sem preposição direto, o outro com preposição indireto. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Sempre que o mesmo verbo pedir dois complementos, sempre que a acepção de um verbo exigir dois complementos para restringir a sua significação, um será direto e o outro será indireto. O verbo dar, por exemplo, é o mais comum. Quem dá dá alguma coisa para alguém. Veja que quem dá dá algo. Sem preposição. Há alguém com preposição. Se o mesmo verbo exigir dois complementos, um será direto e o outro será indireto. Aí, nós vamos aprender lá na frente que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mas a nomenclatura não nos é importante agora. Nessa construção, se eu quiser substituir esses nomes por pronomes, eu posso. Se eu quiser substituir o chefe por um pronome, será um pronome reto. Ele informou o resultado aos empregados. Se eu quiser substituir o resultado aos empregados por um pronome, será um pronome oblíquo. No caso de um resultado, vai ser o aos e as, já que é um objeto direto. No caso de aos empregados, será ele, eles ou o pronome ele e ela preposicionado. Vamos ver como é que é? Nessa construção, olha lá. O chefe informou a eles, o chefe informou aos empregados ou informou-lhes o resultado. Vamos ver que bonitinho. O resultado virou, afinal de contas, para substituir um complemento verbal objeto direto, a gente usa o aos e as. O resultado é uma palavra masculina singular, nós vamos usar o masculino singular. Para substituir os empregados, a gente usa ou a eles ou o lhes. Pode ser um ou outro, porque o lhes é um objeto indireto que substitui pessoa. Empregados é pessoa. E a eles também é, na verdade, um objeto indireto aí, que pode ser usado tanto para coisa quanto para pessoa. Não há nenhum problema. Vale lembrar também que existe uma forma arcaica que é de substituir o lhe e o o, dizendo o chefe lhe informou. Mais à frente, quando eu for falar de colocação de pronomes, a gente fala de umas formas como essa. Por exemplo, ele me informou o resultado. Ele mô informou. O resultado eu coloquei o o, o outro eu usei o mi. Mi mais o, mô. Não é? Ele tô informou e assim por diante. É uma forma mais arcaica, mas é possível de ser encontrada. Nós precisamos de falar aí, por fim, da grafia de alguns pronomes. Vamos pensar nessa frase, fiz a prova. Olha, essa frase, primeira coisa que a gente acha o verbo. Esse verbo é um verbo de ação. Vamos entender, vamos pensar. Será que esse verbo, ele precisa de um termo para completar a sua significação? Vamos ver? O verbo fazer, ele tem acepção ampla. Quer ver? Eu posso fazer um bolo, posso fazer uma prova, um teste, fazer uma maquiagem e assim por diante. Já que esse verbo tem uma acepção ampla, ele precisa de algo para restringir sua significação. Vamos dizer que a prova completa o sentido do verbo e ele é, e ela é, um, essa estrutura é um objeto direto. Por que que já fui lá em objeto direto? Vamos pensar no seguinte. Alguém pode falar, professora, como é que você sabe que esse A antes de prova não é preposição? Pelo simples fato de fazer uma flexão. Quer ver? Troca prova para teste. Ficaria? Fiz o teste. Vejam que o A vira O. Quem varia de acordo com o substantivo, e a gente já viu isso, é o artigo. A preposição, ela é invariável. A preposição, se eu alterar o substantivo, ela permanece intacta, inalterada. Nessa construção, se eu fosse trocar esse A prova por um pronome, eu trocaria por um pronome I. Ou A, ou Z, as. Já que eles que fazem o papel de objeto direto. Vale lembrar que prova é feminino simular. E qual o pronome que a gente vai usar? O A. Fiza. Fica feio, não é? Isso aí é meio cacofônico, tem um som desagradável. O que é que a gramática diz, então? Que, na verdade, nós precisamos de uma grafia especial. Na hora de a gente escrever essa estrutura, a gente deve cortar a terminação Z e acrescentar um L ao pronome. Essa é uma grafia especial. Toda vez que o verbo terminar com R, S ou Z, R é a letra mais bonita do alfabeto S ou Z, a gente deve cortar essa terminação e acrescentar L ao pronome. Vale lembrar que a gente tem que pensar na regra de acentuação da palavra. Chamar a garota, chamar A. Tiro R, ficaria chamá-la. Vale lembrar que vai receber um acento aí, o chamar, já que a obsílota terminada em A tem acento gráfico. Fez a prova, fela, tem acento também, já que monossílabo tônico terminado em E tem acento. Por o lixo, polo, toda vez que terminar com R, S ou Z, corta a terminação e acrescenta L ao pronome. É daí que vem uma frase famosa que é filo porque quilo. Fiz o, corta a terminação, filo. Porque quis o, porque quilo. Existem divergências dizendo que essa frase deveria ter sido dita filo porque o quis. Mas para a regra de colocação, ela vale para nos auxiliar. Quis o, termina com S, corta a terminação e acrescenta L ao pronome. Existe mais uma outra regra que a gente tem que saber quando o verbo termina em sonasal. Chamar ou a garota? Chamar é o verbo, a garota completa o verbo. Ora, quem chama? Chama alguém. A ação de chamar necessita de alguém a ser chamado para completar sua significação. Vale lembrar que a garota é um complemento verbal, objeto direto. Por que direto? Quando garota para o masculino, chamaram o garoto. O a virou o. Quando tem essa flexão, quando tem essa alteração, é porque esse a não é preposição, ele é artigo. Dessa forma, nós temos aí um complemento verbal, objeto direto. Para trocar isso por um pronome, ficariam chamaram um a. Só que a gramática diz que toda vez que o verbo terminar com sonasal, que é aquele que a gente fala pelo nariz, an, n, pois é, a gente tem que acrescentar um n ao pronome. Ficariam então chamaram na. Toda vez que o verbo terminar em sonasal, acrescenta-se n ao pronome. Terminou com r, s ou z, corta a terminação e l no pronome. Terminou em sonasal, não sofre nenhuma alteração o verbo, mas acrescenta-se n ao pronome. Tchau.